Música CCITL é a conferência da Tolo e Município Manufahe onde a fone estrutura da periode de Rihon Rua, Rihon Rua, Rua Rua de Sinanen Tema da conferência da Tolo CCITL é o Município Manufahe mas a força do setor privado mais criativo, produtivo e sustentável Presidente da Câmara do Comércio na Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano Hateten Conferência Municipal Roto, além de atuar a legitimidade do município nós organizamos a CCITL Municipal, Conferência Nemos, parte e ida atuar a reflexão Primeiro, para o mercado legal, depois de Itália então é político voto, então é político ser, então é político ser, então é também ser perfeito, agora é a decisão baseada política ser, então é difícil, ser política de carreira geostratégica sem economia geopolítica, sem economia, então sai ser então poderia um raciocínio, mas bem em termos econômicos então é um raciocínio e a empresa da República e a estabeleção e a barreira nacional e a economia econômica mente a gente tem que conseguir concorrer isso né, nós vamos lá dentro de uma parte, vamos lá dentro da importação a gente tem que ser produções lá e até tem que fazer o que existe aqui é o que o município de Barrio é o que o que a gente vai lá dentro da sua voz é o tempo em português e é a fabrica grande é a fabrica que está com a fábrica a fábrica corrente. Recursos mínimos, ouçam lá, e nunca atua a ser policial. Ouçam lá a tecnologia, ouçam lá. Nós temos um problema boitinho, mas a gente tem problema barra, lei para a clareza, lei para a proteção barra, e tal, tiveste, ouçam lá, ouçam lá, ouçam lá, ouçam lá, e também, que a gente tem problema que tem 60 anos a fazer, e não é o problema do que a gente tem a importação, mas a gente tem que ter uma lenda, mas a gente tem que ter um problema, não é o problema do que a gente tem, o que é isso? A gente tem que ter uma produção de bloco, o líder político para a gente. E a Fati Ganesan, presidente eleito da Câmara de Comércio na Indústria, município Manufari, promete se há esforço ao desenvolver manufarri, levou-se câmara comércio na indústria município manufariniano. Representante, ministro, coordenador do assunto econômico, Timor-Leste, se assou o desafio com a economia, também tem que ser visto a muito com o CCTL, o de busca a solução. E a conferência, o congressista Cira apresenta a lista candidatura que compete para o presidente do CCTL, município manufariniano. Uma reconferência mostra o desentendimento entre a candidatura, lista B, o Mesa Assembleia, também tem que ser apoiado que o Mesa autoriza a ter votação no ICUS-MAY, a candidatura, lista B, o walk-out, que sai-se à conferência. O total congressista deve participar da conferência que a votação é a votação. E o processo de votação é a lista A, o que a votação é a votação. O candidato, lista B, o que a votação é a 0. Tito Silva, Jemen.